Você é uma egoísta? Gritou Colin. E o que você é? Disse Mary. Pessoas egoístas sempre dizem isso. Consideram egoísta qualquer um que não faz o que querem. Você é mais egoísta do que eu. É o menino mais egoísta que já conheci. Não sou, gritou Colin. Não sou tão egoísta quanto seu perfeito Deacon é. Ele a mantém brincando na terra quando sabe que estou sozinho. Ele é egoísta se quer saber. Os olhos de Mary liberaram fogo. Ele é melhor do que qualquer outro menino que conheci. Disse ela. Ele é, é como um anjo. Parecia bobo dizer aquilo, mas ela não se importou. Um bom anjo. Colin desdenhou ferozmente. Ele é apenas um menino que vive em um chalé ao largo do pântano. Ele é melhor do que um simples rajá. Retrocou Mary. É mil vezes melhor. Por ser a mais forte dos dois, ela estava começando a conseguir uma vantagem sobre ele. A verdade era que ele nunca brigara com alguém que o enfrentasse em toda a sua vida e, de um modo geral, foi muito bom para ele, embora nem ele nem Mary compreendessem. Ele virou a cabeça em seu travesseiro e fechou os olhos. Uma lágrima grande se formou com esforço e desceu correndo pelo rosto. Estava começando a se sentir tolo e ter pena de si mesmo, não de qualquer outra pessoa. Não sou tão egoísta quanto você, porque eu estou sempre doente e tenho certeza de que há um caroço se formando nas minhas costas. Disse ele. E, além disso, vou falecer. Você não vai, contradisse Mary rispidamente. Ele arregalou bastante os olhos com indignação. Nunca ouviu ninguém dizer aquilo antes. Estava, ao mesmo tempo, furioso e ligeiramente satisfeito. Se é que uma pessoa poderia manifestar ambos os sentimentos de uma só vez. Eu não vou, gritou ele. Vou sim. Você sabe que vou. Todos dizem que sim. Não creio nisso, disse Mary com irritação. Você só diz isso para que as pessoas tenham pena. Creio que se orgulha disso. Mal posso acreditar. Se você fosse um bom menino, poderia ser verdade. Mas você é tão desagradável. Apesar das costas problemáticas, Colin se sentou na cama expressando uma fúria muito saudável. Saia do meu quarto! Ele gritou e se agarrou ao seu travesseiro, atirando-o nela. Não estava forte o suficiente para atirá-lo longe e o travesseiro apenas caiu aos pés dela. Mas o rosto de Mary parecia tão contraído quanto um quebra-nozes. Estou indo, disse ela. E não vou mais voltar. Ela caminhou para a porta e, quando a alcançou, virou-se e falou novamente. Ia lhe contar tantas coisas boas, disse ela. Dickon trouxe sua raposa e sua gralha e eu ia lhe contar tudo sobre elas. Agora não vou lhe contar mais nada. Saiu pisando forte pela porta e fechou-o atrás de si e do lado de fora, para seu espanto, encontrou a enfermeira diplomada de pé, como se estivesse ouvindo. E mais surpreendente ainda, ela estava rindo. Era uma mulher jovem, bonita e grande, que não parecia uma enfermeira formada, sendo que não conseguia suportar pessoas inválidas e estava sempre apresentando desculpas para deixar Colin com Marta ou qualquer outra pessoa que pudesse tomar o seu lugar. Mary nunca gostou dela, tanto que simplesmente ficou de pé a encará-la, enquanto permanecia contendo o riso, escondido em seu lenço. Do que está rindo? Mary lhe perguntou. De vocês dois, disse a enfermeira. O melhor que poderia acontecer para esse ser patologicamente mimado é ter alguém a enfrentá-lo que seja tão mimado quanto ele mesmo. E conteve o riso em seu lenço novamente. Se tivesse que enfrentar uma jovem irmã que se comportasse como uma chata, seria a salvação dele. Ele vai morrer? Não sei e não me importo, disse a enfermeira. Metade do que o aflige é histeria e mau humor. O que é histeria? Perguntou Mary. Vai descobrir se o dominar em um acesso de raiva depois desse, mas, de qualquer forma, você lhe provocou histeria e estou feliz com isso. Mary voltou para o seu quarto, não se sentindo de forma alguma como se sentiu quando chegou do jardim. Estava irritada e desapontada, mas nem um pouco penalizada por Colin. Estivera ansiosa por lhe contar uma grande quantidade de coisas e tinha a intenção de tentar decidir se seria seguro lhe confiar o grande segredo. Estava começando a pensar que seria, mas mudara de ideia completamente. Nunca lhe contaria e ele poderia ficar em seu quarto, nunca respirar qualquer ar fresco e morrer se quisesse. Seria bem feito para ele. Sentia-se tão amarga e inflexível que, por alguns minutos, quase se esqueceu de Deacon, do véu verde se movendo furtivamente sobre o mundo e do vento suave soprando do pântano. Marta estava esperando e a preocupação em seu rosto foi temporariamente substituída por um interesse e curiosidade. Havia uma caixa de madeira na mesa, cuja cobertura fora removida, revelando que estava cheia de pacotes caprichados. O Sr. Craven a enviou para você, disse Marta. Acho que há alguns livros ilustrados aí. Mary lembrou o que ele lhe perguntou no dia em que foi ao quarto do tio se queria alguma coisa, bonecas, brinquedos, livros. Abriu o pacote, imaginando se ele tinha enviado uma boneca e também o que faria com ela, se eu tivesse feito. Mas ele não enviara nenhuma. Havia vários livros bonitos, tais como os que Colin tinha, e dois deles eram sobre jardins repletos de fotos. Havia dois ou três jogos, além de uma linda e pequena pasta com material de escrita, com um monograma de ouro sobre ela, contendo uma caneta de ouro e um dia inteiro porta-canetas. Tudo era tão bonito que o prazer que sentia começou a eliminar a raiva de sua mente. Não esperava que o tio se lembrasse dela e seu duro e pequeno coração se tornou muito caloroso. Posso escrever com letra corseva melhor do que com letra de forma, disse ela, e a primeira coisa que vou escrever com essa caneta será uma carta para lhe dizer que estou muito grata. Se fosse amiga de Colin, teria corrido para lhe mostrar seus presentes e teriam olhado as fotos, lido alguns dos livros de jardinagem e talvez tentado brincar com os jogos, e ele teria se divertido tanto que não teria pensado uma vez sequer sobre morte nem teria posto a mão na espinha para ver se o caroço estava aparecendo. O garoto fazia aquilo de uma forma que ela não suportava. Aquilo a fazia sentir um medo desconfortável porque ele sempre parecia muito assustado consigo mesmo. Disse que se percebesse qualquer pequeno caroço algum dia, ele saberia que sua corcova estava começando a crescer. Uma vez ouviu a senhora Matlock cochichando com a enfermeira sobre isso, então passou a refletir sobre o assunto em segredo até que estivesse muito fixo em sua mente. A senhora Matlock disse que as costas de seu pai começaram a mostrar sua deformidade quando ele ainda era uma criança. Nunca disse a ninguém, a não ser Mary, que a maioria de seus acessos de raiva, como chamavam, se originou de seu medo oculto e histérico. Mary se desculpou com ele quando ficou sabendo disso. Ele sempre pensava sobre isso quando estava irritado ou cansado. Disse para si mesma. Está irritado hoje. Talvez, talvez, talvez tivesse pensado sobre isso durante toda a tarde. Ela ficou parada, baixando os olhos para o tapete, pensando. Disse que nunca mais o veria novamente. Ela hesitou, franzindo a testa. Mas talvez, apenas, talvez, vá vê-lo se ele me quiser pela manhã. Talvez atire seu travesseiro em mim novamente, mas acho que vou vê-lo. Um acesso de raiva. Ele teve que levantar muito cedo pela manhã. E, por ter trabalhado muito no jardim, estava cansada e sonolenta. Então, tão logo, Marta lhe trouxe o jantar e o comeu. Estava feliz de ir para a cama. Quando pôs a cabeça no travesseiro, murmurou para si mesma. Vou sair antes do café da manhã e trabalhar com Dico. Depois disso, talvez, vá ver Colin. Achou que ainda era madrugada, quando foi acordada por sonhos tão terríveis que a fizeram pular da cama em um instante. O que foi isso? O que foi isso? No minuto seguinte, já tinha certeza de que sabia o que era. Portas eram abertas e fechadas, pés apressados passavam pelos corredores e alguém estava chorando e gritando ao mesmo tempo. Gritando e chorando de uma maneira horrível. É Colin, disse ela, está tendo um acesso de raiva que a enfermeira chamou de histeria. Parece terrível. Quando ouviu gritos acompanhados de soluços, não se surpreendeu que as pessoas estivessem tão assustadas, acabando por tratar o menino, fazendo tudo o que ele queria, deixando de seguir suas próprias orientações. Tapou os ouvidos com as mãos, sentindo-se doente e atemorizada. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Ela continuou dizendo, não posso suportar isso. Uma vez, ela se perguntou se o menino pararia, se ousasse ir até ele. Então lembrou-se de como a expulsara do quarto e achou que ao vê-la, ele poderia ficar pior. Mesmo quando pressionava os ouvidos com as mãos com mais firmeza, não conseguia parar de ouvir os terríveis sonhos. Ela os odiava tanto e estava com tanto medo deles que, repentinamente, começou a ficar zangada, sentindo como se devesse ter o seu próprio excesso de raiva e assustá-lo, como ele a estava assustando. Não estava acostumada com o mau humor de qualquer pessoa, exceto com o seu próprio. Tirou as mãos dos ouvidos e levantou-se, de repente, batendo o pé. Ele precisa ser controlado. Alguém deve fazê-lo parar. Alguém deve bater nele. — Gritou ela. Nesse exato momento, ouviu o pé escorrendo pelo corredor abaixo. Sua porta foi aberta e a enfermeira entrou. Não estava mais rindo. Parecia até muito pálida. — Ele ficou histérico — disse a enfermeira com muita pressa. — Ele vai se prejudicar. Ninguém pode fazer nada com ele. Como uma boa criança, você deve ir e tentar. Ele gosta de você. — Ele me expulsou do quarto esta manhã — disse Mary, batendo o pé com força. A batida com o pé agradou bastante à enfermeira. A verdade era que tinha medo de que pudesse encontrar Mary chorando e escondendo a cabeça sobre as roupas de cama. — Isso mesmo — disse ela. — Você está com disposição certa. Deve repreendê-lo. — Dele algo novo em que pensar. Vá, criança, tão rápido quanto possa. Foi só depois que Mary percebeu que o fato era tão engraçado quanto terrível. Era engraçado ver que todos os adultos estavam tão assustados que tiveram que recorrer a uma garotinha simplesmente porque achavam que ela era tão má quanto o próprio Colin. Correu pelo corredor e quanto mais se aproximava dos gritos, maior se tornava seu mau humor. Sentia-se muito malvada quando alcançou a porta, abrindo-a rapidamente com a mão, atravessando o quarto até a cama de quatro pilares. — Pare! Ela quase gritou. — Pare! Odeio você! Todos o odeiam! Queria que todos saíssem de casa e o deixasse gritar sozinho até a morte. Vai morrer de tanto gritar em apenas um minuto. E queria que morresse. Uma boa e compreensiva criança não poderia ter pensamentos como aqueles nem dizer tais coisas, mas simplesmente aconteceu, e o choque de ouvi-las foi a melhor coisa para um menino histérico que ninguém jamais ousava conter ou contradizer. Estava deitado de bruços, com o rosto apoiado no travesseiro, no qual batia com as mãos. Na verdade, quase pulou, virando-se rapidamente ao som da pequena e furiosa voz. O rosto parecia terrível, ora pálido, ora avermelhado e ora inchado, e ele falava com uma voz entrecortada e sufocante, mas a pequena e desafiadora Mary não se importou nem um pouco com aquilo. — Se soltar outro grito, disse ela, vou gritar também. Posso gritar mais alto que você e vou assustá-lo, vou aterrorizá-lo. Na verdade, ele parou de gritar porque ela realmente o assustou, falando daquele jeito. O grito que ele conteve quase o sufocou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, bem como todo o seu corpo tremia. — Não consigo parar! Falou com voz embargada e soluçou. — Não posso! Não posso! — Você pode! Gritou Mary. Metade do que o aflige é histeria e mau humor. Apenas histeria! Histeria! E batia com o pé cada vez que dizia isso. — Eu sinto o caroço! Eu o sinto! Colin disse de forma espantosa. — Sabia que acabaria aparecendo. Acho que tem um caroço nas costas e por isso vou morrer. E começou a se contorcer novamente, virando o rosto, soluçando e gemendo, mas não gritou. — Você não está sentindo um caroço! Contradisse Mary em um tom ameaçador. Se eu o tivesse, seria apenas um caroço derivado de histeria. A histeria cria caroços. Não há nada de errado com suas costas horríveis, nada, exceto histeria. Vire-se para o outro lado e me deixe examiná-las. Gostava da palavra histeria e sentia, de alguma maneira, como se tivesse um efeito sobre o menino. Ela imaginava que, assim como ela, ele nunca tinha ouvido aquela palavra. — Enfermeira! Ordenou ela. Vim aqui e me mostre as costas dele agora mesmo. A enfermeira, a senhora Medlock e Marta estavam paradas, amontoadas perto da porta, olhando-a, espantadas, com suas bocas semiabertas. Todas as três, apavoradas, falaram em sussurros mais de uma vez. A enfermeira se apresentou, como se estivesse com um pouco de medo. Colin estava fazendo esforço para emitir grandes soluços ofegantes. — Talvez ele não me deixe — hesitou ela em uma voz baixa. Colin a ouviu, entretanto, e falou com voz entrecortada entre dois soluços. — Mostre-lhe! Ela vai ver! Ela vai ver, então! — Eram pobres costas magras para se olhar quando estavam à vista. Cada costela poderia ser contada, assim como cada junta da coluna, embora a senhorita Mary não as tivesse contado, quando se dobrou e as examinou, com um ar solene, quase selvagem no pequeno rosto. Os seus olhos tinham uma expressão tão azeda e antiquada que a enfermeira virou a cabeça de lado para esconder o tremor na boca. Houve um minuto de silêncio, pois mesmo Colin tentou prender a respiração, enquanto Mary levantava e baixava os olhos sobre sua coluna, e baixava e levantava com tanta atenção, como se fosse o famoso médico de Londres. — Não há um simples caroço aqui — disse ela finalmente. — Não há caroço nem mesmo do tamanho de um alfinete, exceto os nódulos da coluna, e você pode senti-los porque é magro. — Eu mesma tenho nódulos na coluna, e eles costumavam se mostrar tanto quanto os seus, até que comecei a engordar, embora ainda não esteja corpulento o bastante para escondê-los. — Não existe um caroço nem mesmo do tamanho de um alfinete. Se mais alguma vez você disser isso, eu terei que rir. Ninguém, exceto o próprio Colin, soube que efeito aquelas palavras infantis, ditas com irritação, tiveram sobre ele. Se ele alguma vez tivesse alguém para conversar sobre seus temores secretos, se alguma vez se atrevesse a se permitir fazer perguntas, se tivesse companhias infantis e não ficasse deitado de costas na enorme casa fechada, talvez, respirando uma atmosfera pesada, devido aos medos das pessoas que eram, na sua maioria, ignorantes e cansadas dele, teria descoberto que seus medos e doenças foram criadas por ele próprio. Mas estava sempre deitado, pensando apenas em si mesmo, em suas dores e cansaço por horas, dias, meses e anos. E agora que uma garotinha incompreensiva e zangada, insistia corajosamente que ele não estava tão doente quanto pensava, verdadeiramente sentia como se ela estivesse falando a verdade. — Não sabia, aventurou-se a enfermeira, que ele achava que tinha um caroço na coluna. — As suas costas são fracas, porque não tenta se sentar. Poderia ter lhe dito que não há nenhum caroço. Colin engoliu em seco e virou um pouco o rosto para olhá-la. — Poderia? — Disse ele pateticamente. — Sim, senhor. — Pronto, disse Mary engolindo em seco também. Colin mostrou o rosto novamente, exceto por sua respiração interrompida e prolongada, que ocorria por ele ter terminado sua tempestade de soluços, ficou imóvel por um instante, embora grandes lágrimas escorressem pelo rosto e molhassem o travesseiro. Na verdade, as lágrimas significavam que um alívio grande e curioso lhe sobreviera. Logo em seguida, virou-se e olhou para a enfermeira de novo e, curiosamente, não parecia mais como um rajá quando lhe falou. — Você acha que eu poderia viver para crescer? — Disse ele. A enfermeira não era inteligente nem generosa, mas poderia repetir algumas das palavras do médico de Londres. — Provavelmente é o que lhe vai acontecer se fizer o que lhe é recomendado e não alimentar seu mau humor, além de ficar bastante lá fora tomando ar fresco. O acesso de raiva de Colin passou, o que o fez ficar fraco e exausto com o choro. — Talvez isso o tenha feito se sentir gentil. Estendeu um pouco a mão na direção de Mary, que ficou feliz em perceber que, tendo passado seu próprio acesso de raiva, estava atenuada também e o encontrou no meio caminho com a mão, de modo que esse gesto era como fazer as pazes. — Vou sair com você, Mary — disse ele. — Não vou odiar o ar fresco se conseguirmos achar. — Lembrou-se de evitar dizer se conseguimos achar o jardim secreto. E concluiu. — Vou gostar de sair com você se Dickon vier empurrar minha cadeira. — Vou me comportar porque quero ver Dickon, a raposa e o corvo. A enfermeira deixou a cama arrumada novamente, sacudiu e endireitou os travesseiros. Serviu então uma xícara de caldo de carne para Colin e Mary, o que deixou a menina realmente muito feliz após sua excitação. A senhora Medlock e Marta escaparam alegremente e depois que tudo estava arrumado e calmo, a enfermeira pareceu querer escapar também. Era uma mulher jovem e saudável que se ressentia quando era privada de seu sono, por isso bocejou muito abertamente quando olhou para Mary, que tinha puxado seu grande escabelo para perto da cama de quatro pilares e estava segurando a mão de Colin. — Você deve voltar para seu quarto e dormir — disse ela. — Ele vai cair no sono muito em breve se não se aborrecer novamente. Vou me deitar. Estarei no quarto ao lado. — Gostaria que cantasse para você aquela canção que aprendi com a minha ama — sussurrou Mary para Colin. Sua mão puxou a dela com delicadeza e ele voltou os olhos cansados em sua direção em súplica. — Ah, sim — respondeu ele. — É uma canção tão suave. Vai me fazer dormir logo. — Vou fazê-lo dormir — disse Mary para a enfermeira que bocejava. — Você pode ir se quiser. — Bem — disse a enfermeira tentando relutar. — Se ele não dormir em meia hora, você pode me chamar. — Tudo bem — respondeu Mary. A enfermeira logo saiu do quarto e assim que se foi, Colin puxou a mão de Mary novamente. — Quase falei — disse ele — mas evitei a tempo. — Não vou conversar, pois preciso dormir. Mas você disse que tinha um monte de coisas boas para me dizer. Você descobriu... Acha que descobriu alguma coisa sobre o caminho para o jardim secreto? — Mary olhou para seu rostinho pobre e cansado e para seus olhos inchados. Então seu coração cedeu. — Sim — respondeu ela. — Acho que descobri. E se vai dormir, é melhor que eu lhe conte amanhã. A mão do menino tremia muito. — Ah, Mary — disse ele. — Mary, se eu pudesse entrar no jardim, conseguiria viver para crescer. Você acha que em vez de cantar a música da ama, poderia apenas me contar baixinho como eu fiz naquele primeiro dia, como você imagina que o jardim se parece por dentro? — Tenho certeza que isso vai me fazer dormir. — Sim — respondeu Mary. — Feche os olhos. Ele fechou os olhos, ficando completamente imóvel, e a garotinha segurou sua mão, começando a falar devagar, em uma voz muito baixa. — Acho que o jardim foi deixado sozinho por tanto tempo que cresceu todo dentro de um emaranhado encantador. Acho que as roseiras subiram cada vez mais até se dependurarem dos galhos e muros e surgirem sobre o chão quase como uma estranha névoa cinza. Algumas delas morreram, mas muitas, muitas estão vivas, e quando o verão vier, haverá cortinas e fontes de rosas. Acho que o chão está cheio de narcisos, anêmonas, lírios e íris, trabalhando sua saída do escuro. Agora, talvez, talvez a primavera tenha começado. O tom monótono e suave de sua voz foi fazendo o menino ficar cada vez mais silencioso, e percebendo isso, ela continuou. — Talvez estejam surgindo através da drama, talvez haja amontoados de açafrões roxos e dourados. Mesmo agora, talvez as folhas estejam começando a se manifestar e se soltar, e talvez o cinza esteja mudando, um véu como uma gaze verde esteja surgindo, e surgindo sobre, sobre tudo. E os pássaros estão vindo para observar tudo isso, porque é tão seguro e silencioso. — E talvez, talvez... — A garotinha continuou falando de maneira suave e lenta. — O pinta-roxo tem achado uma companheira e esteja construindo um ninho. E Colin estava dormindo. É claro que Mary não acordou cedo na manhã seguinte. Dormiu tarde porque estava cansada, e quando Martha lhe trouxe o café da manhã, foi exatamente sobre isso que falou com a garotinha. Comentou ainda que Colin estava bastante silencioso, mostrando-se doente e febril, como sempre ficava depois que se sentia exausto por um acesso de choro. Mary tomou-se o café da manhã vagarosamente, enquanto ouvia. — Por favor, ele diz que deseja que você vá vê-lo assim que puder, disse Martha. — É estranha a confiança que um garoto sofisticado como ele lhe depositou. Você lhe transmitiu confiança na noite passada. Com certeza não transmitiu? Ninguém mais teria ousado fazer o que fez. Ah, pobre garoto, ele tem sido tão mimado que nem Sal poderia mais salvá-lo. A mamãe diz que as duas piores coisas que podem acontecer a uma criança é nunca ter seu próprio caminho ou sempre tê-lo. — Ela não sabe qual é o pior. Você também estava de bom humor. Mas ele me disse, quando entrei em seu quarto, — Por favor, pergunte para a senhorita Mary se vai vir conversar comigo. Pense nele dizendo, — Por favor. — Você irá, senhorita? — Vou me apressar e ver Dicom primeiro, disse Mary. — Não, vou ver Colin primeiro e falar com ele. — Sei o que vou lhe dizer. Decidiu com uma inspiração repentina. Ela estava usando seu chapéu quando apareceu no quarto de Colin e por um segundo pareceu desapontada. Ele estava na cama. O rosto estava miseravelmente pálido e havia círculos escuros em torno dos olhos. — Estou feliz que veio, disse ele. Minha cabeça dói e sinto dores por toda parte, porque estou tão cansado. Está indo para algum lugar? — Mary se adiantou e se inclinou para a cama dele. — Não vou demorar, disse ela. Vou me encontrar contigo, mas vou voltar. Colin, é... é algo sobre o jardim. Seu rosto inteiro brilhou e adquiriu uma leve cor. — Ah, é? gritou ele. — Sonhei com isso a noite toda, desde que ouviu você dizer algo sobre cinza se transformando em verde. Sonhei que estava em pé em um lugar todo cheio de pequenas folhas verdes que se agitavam. E havia pássaros nuninhos por toda parte, tão delicados e silenciosos. Vou me deitar e pensar sobre isso até que você volte. Em cinco minutos, Mary estava contigo no jardim deles. A raposa e o corvo acompanharam-no novamente e, desta vez, trouxe dois esquilos domesticados. — Vim montado no pônei esta manhã, disse ele. — Ah, é um bom companheirinho. E eu o chamo de pulo. — Trouxe esses dois nos bolsos. Este aqui eu chamo de nós e este outro aqui casca. — Quando disse nós, um esquilo pulou em seu ombro direito e, quando disse casca, o outro pulou em seu ombro esquerdo. E, quando se sentaram na grama, com o capitão enroscado nos seus pés, fuligem ouvindo solenemente de cima de uma árvore, e nós e casca, farejando por ali, perto deles, fizeram parecer a Mary que seria dificilmente suportável abandonar tal maravilha. Mas, quando começou a contar sua história, algo no rosto engraçado de Deacon fez com que ela, pouco a pouco, mudasse de ideia. Pôde ver que ele sentia mais pena de Colin do que ela. Deacon erguia os olhos para o céu e tudo o que havia nele. — Apenas ouça os pássaros. O mundo parece repleto deles, todos gorgeando, emitindo sonhos como os da flauta, disse ele. Olhe para eles, correndo por toda parte, e ouça-os chamando um ao outro. A chegada da primavera é como se todo mundo estivesse clamando. As folhas estão se soltando tanto que você pode vê-las, e palavra de honra a cheiros agradáveis por toda parte, disse sentindo o cheiro com seu alegre nariz arrebitado. E aquele pobre garoto deitado e calado viu tão pouco que começa a pensar em coisas quando dispara a gritar. A palavra de honra ouvia e cheirar o ar devemos fazê-lo ficar encharcado pelo sol, e devemos fazer isso sem perder tempo. Quando estava muito interessado, usava com frequência o sotaque de Yorkshire de um modo muito forte, embora em outras ocasiões tentasse modificá-lo para que Mary pudesse melhor entender. Mas ela amava seu sotaque e vinha verdadeiramente tentando aprender a falá-lo sozinha. Falou um pouco então com aquele sotaque naquele momento. Sim, devemos, disse ela. Vou lhe dizer o que devemos fazer primeiro. Prosseguiu ela. E Dickon deu um largo sorriso porque quando a garotinha tentava torcer a língua para falar com o sotaque de Yorkshire, isso divertia muito. Ele realmente gostou de você e quer vê-lo e também quer ver Fuligem e Capitão. Quando voltar para casa para conversar com ele sobre você e ir vê-lo amanhã de manhã, levando essas criaturas consigo e então, em pouco tempo, quando mais folhas surgirem e um dos dois botões aparecerem, vamos fazê-lo sair e você deverá empurrá-lo em sua cadeira e vamos trazê-lo aqui e lhe mostrar tudo. Quando parou de falar, estava muito orgulhosa de si mesma. Nunca tinha feito um longo discurso com o sotaque de Yorkshire antes e se saíra muito bem. Você deve conversar com o mestre Colin usando um pouco do sotaque de Yorkshire, como fez agora, disse Ticon, dando um leve sorriso de satisfação. Isso vai fazê-lo rir e não há nada tão bom para uma pessoa doente quanto o riso. Mamãe diz que acredita que ficar dando umas boas risadas por meia hora todas as manhãs pode curar um camarada até de febre tifoide. Vou conversar com ele hoje mesmo, usando o sotaque de Yorkshire, disse Mary, sorrindo satisfeita para si mesma. O jardim tinha alcançado a época em que todos os dias e todas as noites parecia como se os magos estivessem passando por ele, desenhando com as varinhas o encanto da terra e dos ramos. Era difícil ir embora e deixar tudo, particularmente quando o nóis roçava furtivamente seu vestido e casca descia pelo tronco da macieira sob a qual os meninos estavam sentados e ficava ali, olhando-a com olhos indagadores. Mas voltou para casa e quando se sentou perto da cama de Colin, ele começou a cheirar como o Dicon fazia, embora não de um jeito tão experiente. Você cheira a flores? E que coisas frescas? gritou ele muito elegantemente. Que cheiro é esse? É fresco, quente e doce, tudo ao mesmo tempo. É o vento do pântano, disse Mary. O cheiro vem de sentar na grama sob uma árvore com Dicon, capitão, fuligem, noz e casca. É a primavera, tempo de ficar do lado de fora e do sol quando tem seu cheiro mais forte. Disse isso usando um sotaque cerrado e você não sabe o quão cerrado o dialeto de Yorkshire pode parecer até que se ouça alguém a usá-lo. Colin começou a rir. O que você está fazendo? Disse ele. Nunca ouviu falar assim antes. Que engraçado. Estou lhe mostrando um pouco do dialeto de Yorkshire, respondeu Mary triunfantemente. Não consigo falar de forma tão cerrada quanto Dicon e Marta, mas como você vê, posso dar uma pequena demonstração. Você não entende um pouco do dialeto de Yorkshire quando ouve? E você é um garoto de Yorkshire nascido aqui. Ah, eu me pergunto se você não está envergonhado do seu rosto. Então ela começou a rir também e ambos riram até que não pudessem parar até que se formasse um eco no quarto e a senhora Madlock abrindo a porta para entrar recuasse para o corredor e ficasse ouvindo maravilhada. Bem, palavra de honra disse ela usando bem largamente o sotaque de Yorkshire porque não havia ninguém para ouvi-la. Estava tão espontada. Qualquer um que ouvisse gostaria daquilo? Qualquer um na Terra teria pensado assim. Havia muito sobre o que conversar. Parecia como se Colin nunca ficasse cansado de ouvir sobre Dicom, capitão, fuligem, nós, casca e o pônei cujo nome era Pulo. Mary correu os olhos pelo bosque onde estava Dicom para ver Pulo. Era um minúsculo e peludo pônei do pântano com espessas cabeleiras pendendo dos olhos com um rosto bonito e narinas aveludadas para focinhar. Era bem magro por causa da vida no pântano mas tão resistente e rígido como se os músculos das pequenas pernas fossem feitos de molas de aço. Ergueu a cabeça e reclinou baixinho no momento em que viu Dicom trotando até ele e colocando a cabeça sobre seu ombro e então o garoto falou na sua orelha e o animalzinho respondeu com relixos pequenos e estranhos bafuradas e bufos. Dicom o fizeram dar a pequena pata dianteira para Mary e beijá-la em sua face com seu focinho aveludado. Ele realmente entende tudo o que Dicom diz? Perguntou Colin. Parece que sim respondeu Mary. Dicom diz que qualquer coisa pode ser entendida quando se é amigo do animalzinho mas vocês têm que se tornar amigos primeiro. Colin ficou em silêncio por um pouquinho de tempo e seus olhos acinzentados pareciam estar olhando para a parede fixamente mas Mary percebeu que ele estava pensando que iria ser amigo dessas criaturas disse ele finalmente mas não sou nunca fui amigo de nada e não suporto as pessoas não me suporta? perguntou Mary suporto sim respondeu ele é engraçado porque até gosto de você Ben Mutterstaff disse que eu era como ele disse Mary disse que poderia garantir que ambos tínhamos o mesmo temperamento desagradável acho que você é como ele também nós três somos parecidos você, eu e Ben Mutterstaff disse que nenhum de nós devemos ser muito observados e que éramos tão azedos quanto parecíamos mas não me sinto tão azeda quanto costumava sentir antes de conhecer o pinta roxo e de Deacon você se sente como se odiasse as pessoas? sim respondeu Mary sem nenhum fingimento eu o teria detestado se eu tivesse visto antes do pinta roxo e de Deacon Conan estendeu a mão frágil e a tocou Mary disse ele queria que eu não tivesse dito o que disse sobre expulsar Deacon eu a odiei quando disse que ele era como um anjo e até ri de você mas talvez ele seja bem foi muito engraçado você dizer isso ela admitiu francamente porque o nariz dele é arrebitado tem uma boca enorme arremendos por todas as suas roupas e fala como um pesado sotaque de Yorkshire mas se um anjo viesse a Yorkshire e vivesse no pântano se houvesse um anjo em Yorkshire creio que entenderia as coisas verdes saberia como fazê-las crescer e saberia como conversar com as criaturas selvagens como Deacon conversa e elas saberiam com certeza que ele era amigo não vou me importar contigo olhando para mim disse Colin quero vê-lo estou feliz que tenha dito isso respondeu Mary porque porque muito repentinamente veio-lhe a mente que esse era um momento para contar para Colin pois ele percebeu que algo novo estava vindo por que o que gritou ele com ansiedade Mary estava tão ansiosa que levantou do seu banco e foi até ele agarrando suas duas mãos posso confiar em você confiei em Deacon porque os pássaros confiam nele posso confiar em você posso posso implorou ela o rosto dela estava tão solene que ele quase sussurrou sua resposta sim sim bem Deacon vai vir vê-lo amanhã de manhã e vai trazer suas criaturas consigo ah Colin gritou de prazer mas isso não é tudo Mary continuou quase pálida com a empolgação solene o resto é melhor há uma porta para o jardim e eu a encontrei está sob a era na parede se Colin fosse um garoto forte e saudável gritaria provavelmente urra urra mas era fraco e muito histérico então os olhos se tornaram cada vez maiores e ele ficou sem fôlego ah Mary gritou ele quase soluçando vou vê-lo vou entrar no jardim vou viver para entrar nele e agarrou as mãos dela e a puxou em sua direção é claro que vai vê-lo falou Mary com indignação é claro que vai viver para entrar nele não seja bobo e ela estava tão sem histeria tão natural e infantil que o fez cair em si e ele começou a rir de si mesmo depois de alguns minutos ela estava sentando em seu banco novamente falando-lhe não do que imaginava que o jardim secreto fosse mas do que realmente era e as dores e o cansaço de Colin foram esquecidos enquanto ele o via extasiado o jardim é exatamente o que você pensava que seria disse ele finalmente parece exatamente como se você o tivesse visto de verdade você sabe que eu disse isso quando me falou dele pela primeira vez Mary hesitou por uns dois minutos e então falou a verdade com ousadia eu o tenho visto e tenho estado nele disse ela encontrei a chave e entrei lá semanas atrás mas não usei lhe dizer agia assim porque estava com tanto medo de que não pudesse confiar em você é claro que Dr. Crave apareceu na manhã seguinte do ataque de Colin ele sempre aparecia uma vez ou outra quando tal coisa acontecia e sempre encontrava ao chegar um menino pálido agitado deitado em sua cama carrancudo e ainda tão histérico que poderia romper sem soluços mediante a palavra mais ínfima na verdade o Dr. Craven temia e detestava as dificuldades dessas visitas nesta ocasião ele ficou longe de Mrs. Sweet Manor até a tarde como ele está ele perguntou a senhora Madlock quando chegou mostrando-se bastante irritado ele vai acabar quebrando um vaso sanguíneo em um desses ataques algum dia este menino é meio louco com toda essa histeria e autoindulgência Bem senhor respondeu a senhora Madlock o senhor mal vai acreditar em seus olhos quando vê-lo aquela criança dona daquela cara azeda que é quase tão má quanto ele o enfeitiçou como ela o fez não há como dizer Deus sabe que ela não é agradável de se olhar e quase nunca ouvimos falar mas fez o que nenhum de nós atreveu-se a fazer ela apenas foi até ele como um pequeno gato na noite passada bateu os pés ordenando que parasse de gritar e de alguma forma assustou fazendo com que ele realmente parasse e nessa tarde bem, apenas subveja senhor é difícil de acreditar a cena que doutor Craven viu quando entrou no quarto de seu paciente foi bastante surpreendente para ele enquanto a senhora Madlock abria a porta ele podia ouvir risadas e conversa Colin estava em seu sofá vestindo seu roupão sentado bem ereto observando uma figura em um dos livros sobre jardins e conversando com aquela criança simples que naquele momento dificilmente poderia ser chamada de simples uma vez que seu rosto brilhava de prazer esses longos espirais azuis vamos ter um monte deles Colin anunciava eles são chamados de delfinios Dickon diz que são lexpers maiores e grandiosas a senhorita Mary falou empolgada já temos várias delas lá então eles viram o doutor Craven pararam Mary ficou completamente parada e Colin pareceu impaciente lamento saber que se sentiu mal na noite passada meu garoto doutor Craven disse um pouco nervoso ele era normalmente um homem muito nervoso estou melhor agora muito melhor Colin respondeu quase como um rajá eu vou passar a sair todos os dias em minha cadeira dentro de um dia ou dois se não houver problema quero um pouco de ar fresco doutor Craven sentou ao seu lado e mediu sua pulsação olhando para ele com curiosidade deve sair em um dia bem bonito ele disse e deve tomar muito cuidado para não se cansar ar fresco não irá me cansar disse o jovem rajá como houve ocasiões em que aquele mesmo jovem cavaleiro gritou em voz alta com raiva insistindo que o ar fresco lhe faria sentir frio e o mataria não era de se admirar que o médico estivesse sentindo um pouco assustado pensei que não gostasse de ar fresco ele disse e não gosto quando estou sozinho respondeu o rajá mas minha prima irá comigo? e a enfermeira é claro sugeriu doutor Craven não eu irei sem a enfermeira ele disse tão magnificamente que Mary não pôde deixar de lembrar a forma como o jovem príncipe nativo havia olhado para seus diamantes esmeraldas para as pérolas coladas ao redor de seu corpo e para os grandes rubis em sua mão pequena e escura acenando para ordenar a seus servos que se aproximassem dele com mesuras e que obedecessem suas ordens minha prima sabe como tomar conta de mim sinto-me sempre melhor quando ela está comigo ela fez com que eu me sentisse melhor na noite passada um rapaz bem forte que eu conheço irá empurrar a minha cadeira doutor Craven sentiu-se alarmado se aquele rapaz desgastante e histérico conseguisse segurar ele perderia toda a chance de herdar Mrs. Wade mas ele não era um homem inescrupuloso apesar de fraco e não tinha intenção de deixá-lo correr qualquer perigo real ele tem que ser um rapaz forte e firme ele disse e eu preciso saber um pouco sobre ele quem é qual o seu nome é o Deacon Mary falou de repente de alguma forma ela sentiu que qualquer um que conhecesse o pântano deveria também conhecer Deacon e ela estava certa ela percebeu isso no momento em que o rosto sério do doutor Craven relaxou em um sorriso de alívio ó Deacon ele falou se for Deacon você estará seguro ele é tão forte quanto um pônei charneca e podemos confiar nele disse Mary ele é o rapaz em que mais se pode confiar em Yorkshire ela andou falando com o sotaque Yorkshire para Colin e acabou se esquecendo de retirá-lo foi Deacon que lhe ensinou isso? doutor Craven perguntou rindo abertamente estou aprendendo como se fosse francês Mary disse friamente é como um dialeto nativo da Índia muitas pessoas inteligentes tentam aprendê-lo eu gosto dele e Colin também bem bem ele disse se isso os diverte talvez não o fará mal tomou sobramento na noite passada Colin? não Colin respondeu eu não iria tomá-lo de qualquer forma então depois Mary me fez ficar quieto ela conversou comigo até eu dormir em voz muito baixa falando sobre a primavera que se rasteja até um jardim parece realmente calmante disse o doutor Craven mais perplexo do que nunca e olhando de soslaio para a senhorita Mary sentada em um banquinho com os olhos baixos olhando silenciosamente para o tapete você está evidentemente melhor mas deve se lembrar eu não quero me lembrar o rajal o interrompeu aparecendo outra vez quando deito aqui sozinho e lembro que comecei a ter dores por todos os lugares penso nas coisas que me fazem começar a gritar porque as odeio se houvesse um médico em qualquer lugar capaz de me fazer esquecer que estou doente ao invés de me fazer lembrar eu gostaria de trazê-lo aqui e ele acenou com a mão magra que deveria realmente estar coberta por anéis de cinete reais feitos de rubis e é por minha prima me fazer esquecer que ela me faz me sentir melhor Dr. Craven nunca fizeram uma visita tão curta depois de um ataque normalmente ele era obrigado a permanecer por um longo tempo e a fazer muitas coisas naquela tarde ele não administrou nenhum remédio não deixou nenhuma nova ordem e foi poupado de cenas desagradáveis enquanto descia as escadas ele parecia muito pensativo e quando falou com a Sra. Medlock na biblioteca ela sentiu que ele estava um tanto quanto confuso bem senhor ela arriscou pode acreditar nisso é certamente uma nova situação disse o médico não há como negar que é bem melhor do que a antiga eu acredito que Susan Sowerby esteja certa realmente acredito disse a Sra. Medlock eu parei em sua casa ontem no caminho para Twait e conversei um pouco com ela ela me disse bem Sarah Ann ele pode não ser um bom filho ela pode não ser uma menina bonita mas são crianças e crianças são crianças nós frequentamos a escola juntas Susan Sowerby e eu ela é a melhor enfermeira que eu conheço disse o Dr. Craven quando eu a encontro em uma cabana onde eu sou chamado sei que tenho chances de salvar meu paciente Sra. Medlock sorriu ela gostava de Susan Sowerby ela tem um jeito só dela a Susan ela prosseguiu com bastante volubilidade eu fiquei a manhã inteira pensando em uma coisa que ela me disse ontem ela disse certa vez quando eu estava ensinando algumas orações para as crianças depois de pegá-los brigando eu disse para todos eles quando eu estava na escola meu professor de geografia disse que o mundo tinha o formato de uma laranja e eu descobri antes de completar dez anos que a laranja inteira não pertence a ninguém ninguém possui mais de uma parte de um quarto e tem vezes que parece que não há quartos suficientes a gerar mas que nenhum de vocês pense que possui a laranja inteira ou verá que está errado e você não descobrirá isso sem duros golpes o que as crianças aprendem com outras crianças ela disse é que não há sentido em pegar a laranja inteira com casca e tudo se o fizer você provavelmente não vai conseguir nem as sementes e elas são muito amargas para comer ela é uma mulher perspicaz Dr. Craven disse colocando seu casaco bem ela tem um modo de dizer as coisas a senhora Medlock finalizou muito satisfeita por vezes eu disse a ela ei Susan se você fosse uma mulher diferente e não falasse com o sotaque de Yorkshire muitas vezes eu deveria ter dito que você é inteligente naquela noite Colin dormiu sem acordar uma vez sequer e quando abriu seus olhos pela manhã ele ainda estava deitado e sorriu sem nem mesmo perceber sorriu porque sentiu-se curiosamente confortável na verdade era bom estar acordado e ele virou se espreguiçou os membros luxuriosamente ele sentia como se as fortes amarras que o prenderam por tanto tempo houvesse se soltado e o deixado livre ele não sabia que o Dr. Craven iria dizer que seus nervos estavam relaxados se descansados ao invés de ficar deitado olhando para as paredes desejando que não tivesse despertado sua mente estava repleta dos planos que havia feito com Mary no dia anterior de fotos de jardins de dia com as suas criaturas selvagens era tão bom ter coisas para pensar e ele não estava acordado nem a dez minutos quando ouviu o pés correndo pelo corredor e logo Mary estava à sua porta no minuto seguinte ela já estava dentro do quarto correndo na direção de sua cama trazendo uma lufada de ar puro cheio do perfume da manhã com ela você esteve lá fora você esteve lá fora sinto aquele cheiro agradável de folhagem choramingou ele ela esteve correndo seu cabelo estava solto e embaraçado e parecia luminosa como o ar com as faces frusadas embora ele não pudesse ver está tão lindo ela disse um pouco ofegante por ter corrido você nunca viu algo tão lindo já chegou pensei que havia chegado naquela outra manhã mas estava apenas chegando está aqui agora já chegou a primavera Dicon disse que sim já chegou Colin disse choroso e apesar de não saber nada sobre aquilo ele sentiu seu coração palpitar ele até se sentou na cama abre a janela ele acrescentou rindo uma parte alegre excitação e outra parte por sua própria fantasia talvez possamos ouvir trompetes de ouro e apesar dele ter rido Mary foi até a janela por um momento e no instante seguinte já abria escancarando-a de frescor suavidade aromas e canções de pássaros que entravam por ela isso é ar fresco ela disse deite de costas e respire-o é isso que Dicon faz quando está deitado no pântano ele diz que pode senti-lo em suas veias tornando-o mais forte como se fosse capaz de viver eternamente inspire-o e expire-o ela estava apenas repetindo o que Dicon havia falado mas adivinhou exatamente a fantasia de Colin eternamente isso foi se sentir assim ele disse e fez exatamente o que ela disse para ele fazer respirando profundamente uma e outra vez até que sentiu que algo novo e maravilhoso estava acontecendo com ele Mary estava novamente à sua cabeceira as coisas estão se aglomerando para fora da terra ela falou com pressa e há flores desabruxando botões em todo lugar um véu verde cobrindo quase todo o cinza e os pássaros estão voando com tanta pressa para seus ninhos com medo que seja tarde demais que alguns deles estão até lutando por seus lugares no jardim secreto e as roseiras estão tão abertas quanto poderiam estar há prímulas nas vias e nas madeiras as sementes que plantamos estão crescendo e Dicon trouxe a raposa o corvo os esquilos e um cordeiro recém-nascido e mais uma vez ela parou para respirar Dicon havia encontrado o cordeiro recém-nascido três dias antes deitado ao lado de sua mãe morta em meio aos tojos do pântano não foi o primeiro cordeiro órfão que ele encontrou então já sabia o que fazer ele o levou para a cabana envolto em seu casaco deixou-o deitado perto do fogo e alimentou-o com leite morno era uma criatura suave com um rostinho de bebê e pernas muito longas para seu corpo Dicon o carregou em seus braços através do pântano levando sua mamadeira em seu bolso ao lado de um esquilo e quando Mary sentou-se sobre uma árvore com aquele flácido aconchego amontoado em seu colo ela sentiu que estava repleta de uma alegria tão estranha que a impedia de falar um cordeiro um cordeiro um cordeiro vivo estava deitado no seu colo como se fosse um bebê ela descrevia a cena com muita alegria e Colin a escutava enquanto respirava longas lufadas de ar quando a enfermeira entrou ela estranhou um pouco a visão da janela aberta muitas vezes ela se sentia sufocada dentro do quarto em dias mais quentes porque seu paciente insistia que as janelas abertas provocavam resfriados nas pessoas tem certeza que não está com frio mestre Colin ela perguntou não foi a resposta estou tomando lufadas de ar fresco elas me fortalecem eu vou até o sofá para tomar o desjejum minha prima irá tomá-lo comigo a enfermeira foi embora ocultando um sorriso para fazer o pedido por dois cafés da manhã ela achava o refeitório dos criados um lugar mais divertido do que os aposentos do inválido mas naquele momento todos queriam saber sobre as novidades do andar de cima eles faziam uma boa quantidade de piadas sobre o recluso impopular jovem que como o cozinheiro dizia havia encontrado uma menina para lhe ensinar o que era bom para ele os criados também já estavam cansados dos ataques e o mordomo que era pai de família mais de uma vez havia expressado sua opinião dizendo que o inválido merecia uma boa surra quando Colin já estava em seu sofá e o desjejum para dois já havia sido posto sobre a mesa ele fez um anúncio à enfermeira daquele jeito que o fazia parecer um rajá um menino uma raposa um corvo dois esquilos e um cordeiro recém-nascido estão vindo me ver esta manhã eu quero que eles sejam trazidos para cá assim que chegarem ele disse vocês não devem começar a brincar com os animais no refeitório dos criados e mantê-los lá quero-os aqui a enfermeira deu um suspiro de leve e tentou escondê-lo com uma tosse sim senhor ela respondeu eu lhe direi o que você pode fazer Colin acrescentou acenando com a mão você pode dizer a Marta para trazê-los aqui o rapaz que verá é irmão dela seu nome é Ticon e ele é um encantador de animais espero que os animais não mordam mestre Colin disse a enfermeira eu lhe disse que ele é um encantador Colin disse de maneira austera animais encantados nunca mordem há encantadores de serpentes na Índia disse Mary e eles conseguem colocar serpentes dentro de suas bocas santo Deus a enfermeira estremeceu eles tomaram seu desjejum com o ar da manhã derramando-se sobre eles o café da manhã de Colin parecia muito bom e Mary o observou com sério interesse você vai começar a engordar exatamente como aconteceu comigo ela disse eu nunca tomava meu desjejum quando estava na Índia mas agora sempre o tomo eu quis tomar o mil esta manhã Colin falou talvez tenha sido o ar fresco quando você acha que Ticon irá chegar ele não demorou a chegar depois de cerca de dez minutos Mary ergueu a mão ouça ela disse ouviu um grasnado Colin ouviu e ouviu o som mais estranho para ser ouvido dentro de uma casa um rouco grasnado sim ele respondeu este é fuligem Mary disse ouça novamente você ouvirá um balido um bem pequenininho oh sim Colin choramigou quase ruborizando é o cordeirinho disse Mary ele está chegando as portas de pântano de Dicon eram grossas e desajustadas e embora ele tentasse caminhar tranquilamente elas faziam um som aglutinado conforme ele andava pelos longos corredores Mary e Colin o ouviram marchando marchando até que ele passou pela porta atravessando o tapete macio da própria passagem de Colin se me permite senhor Marta anunciou abrindo a porta se me permite senhor aqui está Dicon e suas criaturas Dicon chegou sorrindo seu melhor sorriso o cordeiro recém-nascido estava em seus braços e a raposinha vermelha trotava ao seu lado nós estava sentado em seu ombro esquerdo fuligem à sua direita e a cabeça e as patas de casca estavam para fora de seus bolsos Colin se sentou devagar e olhou olhou da mesma forma como havia olhado para Mary quando a viu pela primeira vez mas era um olhar maravilhado e encantado a verdade era que apesar de tudo que ele tinha ouvido ele não tinha sequer imaginado como aquele garoto seria e sua raposa seu corvo seus esquilos e o seu cordeiro estavam tão próximos a ele e a sua amizade que quase parecia que todos faziam parte dele Colin nunca havia falado com o garoto em sua vida e ele estava tão inconsumido por seu próprio prazer e curiosidade que nem mesmo pensou em falar mas Jacob não sentiu timidez ou estranheza ele não se sentiu embaraçado porque o corvo também não conhecia sua linguagem e apenas o olhou sem lhe dizer nada na primeira vez em que se encontraram com as criaturas era sempre assim até que elas descobrissem sobre você ele caminhou na direção do sofá onde Colin estava e colocou o cordeiro recém-nascido gentilmente em seu colo imediatamente a pequena criatura virou-se para o veludo quente do roupão começando a se aconchegar em suas pregas e a se intrometer em seus cabelos cacheados com uma suave impaciência é claro que nenhum garoto conseguiria falar naquele momento o que ele está fazendo choramigou Colin o que ele quer ele quer a mãe disse Dickon sorrindo mais e mais eu o trouxe com um pouquinho de fome porque imaginei que você ia querer vê-lo comer ele ajoelhou em frente ao sofá e tirou uma mamadeira de seu bolso venha pequenino ele disse virando para si a branca cabecinha lanosa com sua suave mão morena você tem que ver o que vem depois ele vai tirar muito mais desse leite aqui do que de casacos de veludo e seda veja agora e ele empurrou a ponta de borracha da mamadeira na boquinha aconchegada e o cordeiro começou a sugar o líquido com êxtase voraz depois daquilo não havia como saber o que dizer no momento em que o cordeiro adormeceu perguntas foram derramadas e Dickon respondeu a todas ele lhes contou como havia encontrado o cordeiro assim que o sol havia nascido três horas atrás ele havia parado no pântano ouvindo uma cotovia observando-a voar mais alto e alto no céu até se tornar um pontinho pequeno nas alturas do azul eu quase o perdi por causa da canção e eu estava perguntando como um sujeito poderia ouvir a cotovia enquanto voava para fora do mundo em um segundo e foi só então que eu ouvi algo mais longe entre os tojos era um berro fraco e eu logo soube que se tratava de um cordeirinho faminto eu sabia que ele não estaria faminto se não tivesse perdido sua mãe então eu comecei a procurar eu olhei para ele e entrava e saia entre os tojos virava e virava mas sempre parecia estar no caminho errado mas finalmente eu vi um pedacinho branco e uma pedra no topo do pântano então escalei e encontrei o pequeno quase morto de frio e fome enquanto ele falava fuligem voou solenemente para dentro e para fora da janela graznando comentários sobre o cenário enquanto nós e casca faziam excursões para as árvores grandes do lado de fora correndo para cima e para baixo nos troncos e ramos que exploravam capitão estava enrolado perto de Dicon que preferia se sentar sobre o tapete da lareira eles olharam as figuras no livro de jardinagem Dicon conhecia todas as flores por seus nomes e sabia exatamente quais já estavam crescendo no jardim secreto eu não saberia dizer o nome verdadeiro desta ele disse apontando para uma delas onde abaixo estava escrito Aquilégia mas nós a chamamos de Colombina e esta de boca de dragão ambas crescem selvagens nas cercas e estas aqui são de jardim são maiores e grandiosas há alguns conjuntos de Colombinas no jardim elas vão parecer uma cama de borboletas azuis e brancas quando florescerem eu vou vê-las Colin exclamou eu vou vê-las sim essa é a ideia Mary disse muito séria e não devemos perder mais tempo eu vou viver para sempre 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 mas eles foram obrigados a esperar mais de uma semana porque primeiro vieram alguns dias de muita ventania e Colin ficou debilitado com um resfriado e com as duas coisas acontecendo uma depois da outra não havia dúvida de que ele seria consumido por uma onda de ódio mas havia muitos planejamentos meticulosos e misteriosos a serem feitos e Dickon o visitava quase todos os dias mesmo que apenas por alguns minutos para lhe contar o que estava acontecendo no pântano nas azinhagas nas cercas e nas fronteiras dos córregos as coisas que ele tinha para falar sobre ariranhas texugos e casas de água de ratos sem mencionar ninhos de passarinhos campos de ratinhos e suas tocas foram suficientes para fazer o menino tremer de excitação ao ouvir detalhes do encantamento de um animal e perceber com que hábito entusiasmo e ansiedade um mundo subterrâneo estava trabalhando eles são como nós disse Dickon só que eles têm que construir suas casas todo ano e isso os mantém ocupados eles lutam com muito afinco para que fiquem prontas o mais absorvente de tudo entretanto eram as preparações a serem feitas para que Colin pudesse ser transportado até o jardim com bastante descrição ninguém poderia ver a cadeira de rodas e Dickon e Mary após virarem em um determinado canto do matagal caminharam para fora das paredes com eras a cada dia que passava Colin fixava-se mais e mais na ideia de que o mistério que envolvia o jardim era um de seus maiores encantos nada poderia estragar aquilo ninguém nunca poderia suspeitar que eles tinham um segredo as pessoas deveriam simplesmente pensar que ele estava saindo com Mary e Dickon porque gostava deles e não se opunham seus olhares para ele eles tiveram longas e maravilhosas conversas sobre a rota que fariam subiriam e desceriam por um caminho atravessariam o outro e dariam uma volta pelo canteiro de flores como se estivessem apenas olhando a cama de plantas o jardineiro principal Sr. Roach já havia arranjado tudo aquilo lhes parecia uma coisa tão racional a se fazer que ninguém pensava em todo aquele mistério eles se camuflariam nos arbustos ao caminhar e se perderiam até chegarem às longas paredes era quase tão sério e elaborado quanto os planos de marcha criados por grandes generais nos tempos da guerra rumores sobre as novas e curiosas coisas que estavam acontecendo no quarto do inválido infiltravam-se através da área dos criados pelos pátios e entre os jardineiros mas não obstante o Sr. Roach ficou surpreso certo dia quando recebeu ordens do quarto do mestre Colin dizendo que ele deveria se apresentar no quarto onde nenhuma pessoa de fora havia entrado pois o inválido queria falar com ele bem bem ele disse para si mesmo enquanto trocava seu casaco com pressa o que fazer agora sua alteza real para quem nunca deveríamos olhar está chamando um homem em quem ele nunca colocou os olhos não é que o Sr. Roach não estivesse curioso ele nunca sequer vislumbrara o menino e já tinha ouvido uma dúzia de histórias exageradas sobre seus olhares estranhos suas maneiras e seus temperamentos insanos o que ele ouvia com mais frequência era que ele poderia morrer a qualquer momento e houve inúmeras descrições fantasiosas sobre uma corcunda e membros indefesos informações dadas por pessoas que jamais o haviam visto as coisas estão mudando nesta casa Sr. Roach disse a Sra. Medlock enquanto guiava pelas escadas que davam para o corredor onde abriu a porta do quarto até então misteriosa vamos esperar que estejam mudando para melhor Sra. Medlock ele respondeu elas não poderiam se tornar piores ela continuou e por mais estranho que pareça tudo isso há aqueles que acham que os seus afazeres estão bem mais fáceis de serem encarados não se surpreenda Sr. Roach se o Sr. se ver no meio de um zoológico encontrar o irmão de Martha Sowerby o Deacon dentro desta casa havia realmente algum tipo de mágica em Deacon como Mary secretamente acreditava quando o Sr. Roach ouviu o nome dele sorriu bastante tolerante esse aí se sentiria em casa tanto no palácio de Buckingham quanto no fundo de uma mina de carvão ele disse e mesmo assim não seria uma imprudência aquele rapaz é muito bom talvez tenha sido bom que o tivessem preparado ou ele teria ficado assustado quando a porta do quarto foi aberta um grande corvo que parecia estar se sentindo completamente em casa empoleirado no alto espaldar de uma cadeira entalhada anunciava a chegada de um visitante dizendo call call bem alto apesar do aviso da Sra. Medlock Sr. Roach apenas escapou pulando para trás totalmente sem dignidade o jovem Rajá não estava na cama nem no sofá mas sentado em uma poltrona e um cordeirinho se encontrava à sua frente sacudindo o rabo enquanto era alimentado por Dico que estava ajoelhado dando-lhe leite da mamadeira um esquilo estava empoleirado na curva das costas de Dico mordendo uma noz com toda a atenção a garotinha da Índia mantinha-se sentada em um banquinho observando aqui está o Sr. Roach M. Collin disse a Sra. Medlock o jovem Rajá virou-se e o examinou pelo menos foi aquilo que o jardineiro-chefe sentiu que aconteceu oh você é o Roach não é? ele disse eu o chamei aqui para lhe dar algumas ordens importantes muito bem senhor respondeu Roach imaginando que ele iria receber instruções para derrubar todos os carvalhos do parque ou para transformar pumares em rega de jardins eu vou sair em minha cadeira nesta tarde disse Collin se o ar fresco me fizer bem eu sairei todos os dias quando eu for nenhum dos jardineiros deve estar por perto do caminho das paredes do jardim ninguém deve estar lá eu devo sair por volta das duas horas e todos devem se manter afastados até que eu diga que podem voltar a seus trabalhos muito bem senhor replicou-se o Roach muito aliviado com o fato de que os carvalhos iriam permanecer e que os pomares estavam a salvos Mary disse Collin virando-se para ela o que é mesmo que se diz na Índia quando você terminou de falar e quer que a pessoa se retire você diz tem minha permissão para se retirar Mary respondeu o rajá assinou com a mão tem permissão para se retirar Roach ele disse mas lembre-se isso é muito importante Coll Coll comentou o corvo com a voz rouca mas não descortês muito bem senhor obrigado senhor disse o seu Roach e a senhora Madlock o fez sair do quarto do lado de fora no corredor por ser um homem bem humorado ele sorriu até quase gargalhar palavra de honra ele disse ele tem modos bastante arrogantes não tem? daria para pensar que é de uma família real inteira no corpo de um príncipe com sorte ah protestou a senhora Madlock tivemos que deixá-lo espesenhar cada um de nós desde que ele começou a andar e ele pensa que foi para isso que nascemos talvez ele acabe amadurecendo se sobreviver o senhor o senhor Roach sugeriu bem há uma certeza disse a senhora Madlock se ele sobreviver àquela criança da índia continuar aqui eu garanto que ela o ensinará que ele não possui a laranja inteira como diria Susan Sowerby e é provável que ele descubra o tamanho de seu pedaço dentro do quarto Colin estava recostado em suas almofadas está tudo seguro agora ele disse e nesta tarde eu o verei nesta tarde eu estarei nele Dickon voltou para o jardim com suas criaturas e Mary ficou com Colin ela não achava que ele parecia cansado mas estava muito quieto antes do almoço chegar e permaneceu quieto enquanto comia ela tentava imaginar por que então perguntou-lhe que olhos grandes você tem Colin ela disse quando está pensativo eles ficam do tamanho de um pires no que está pensando agora não consigo deixar de pensar como é ele respondeu o jardim Mary perguntou a primavera ele disse estava pensando que nunca vi antes eu quase nunca fui lá fora e quando fui nunca observei nunca nem pensei nisso eu nunca vi na Índia porque lá não tem Mary disse apesar de ter perdido uma vida encarcerada e mórbida Colin tinha mais imaginação do que ela e ao menos tinha passado uma boa parte do tempo olhando para belos livros e fotos naquela manhã quando você entrou correndo e disse chegou chegou você me fez sentir estranho soou como se as coisas estivessem chegando em uma grande processão grandes explosões e rajadas de música eu vi uma imagem como essa em um dos meus livros multidões de pessoas e crianças adoráveis segurando grinaldas e ramos cheios de flores todos rindo dançando aglomerando se tocando foi por isso que eu disse talvez possamos ouvir trompetes de ouro e pedir que abrisse a janela que engraçado disse Mary é exatamente isso que parece como se todas as flores folhas de árvores tudo verde pássaros e criaturas selvagens dançassem juntos que grupo seria eu tenho certeza que eles dançariam cantariam e tocariam flautas e seriam como rajadas de música os dois riram não porque a ideia era engraçada mas porque ambos a adoraram um pouco mais tarde a enfermeira preparou o colin ele reparou que ao invés de ficar deitado como um tronco enquanto as suas roupas eram colocadas ele se sentou e esforçou-se para ajudar enquanto falava e ria com Mary o tempo todo ele está em um bom dia senhor ela disse para o doutor Craven que apareceu para inspecioná-lo ele está em um humor tão bom que está até mais forte eu telefonarei mais tarde depois que ele retornar disse doutor Craven eu preciso ver se ir lá fora o fará bem eu gostaria disse uma voz bem baixa que ele a deixasse ir com ele eu prefiro encerrar o caso agora senhor e ficar aqui enquanto é sugerido respondeu a enfermeira com súbita firmeza não foi exatamente isso que eu sugeri disse o médico com leve irritação vamos experimentar digam ao rapaz a quem eu confiaria um recém-nascido o mais forte lacaiu da casa carregou Colin pelas escadas e colocou-o em sua cadeira de rodas perto de onde digam esperava lá fora depois do criado ter arrumado sua manta e almofada o rajá acenou com sua mão para ele e para sua enfermeira vocês têm minha permissão para se retirar ele disse e os dois desapareceram rapidamente certamente se pondo a rir quando já estavam a salvo dentro de casa digam começou a empurrar a cadeira de rodas devagar e com estabilidade senhorita Mary caminhava ao lado deles enquanto Colin encostava-se e levantava seu rosto em direção ao céu o arco deste parecia muito alto e as pequenas nuvens feitas de neve pareciam pássaros brancos voando com suas asas escancaradas sob seu azul cristal o vento varreu em suaves respirações logo abaixo do pântano e foi estranho mas ao mesmo tempo tinha uma selvagem clara cheiro de doçura Colin continuava elevando seu peito magro para inspirá-lo e seus grandes olhos observavam como se fossem eles a escutar e escutar ao invés de seus ouvidos há tantos sons de cantos zumbidos e chamados ele disse que cheiro é esse que as lufadas de vento trazem é o tojo do pântano que está se abrindo Dickon respondeu ah as abelhas tão maravilhosas hoje nenhuma criatura humana deveria ser vista nos caminhos que eles tomaram na verdade todos os jardineiros ou auxiliares de jardinagem tinham sido afastados mas mesmo assim eles se embrinhavam por entre os arbustos e em volta das fontes seguindo cuidadosamente a rota planejada pelo simples prazer misterioso que ela proporcionava mas quando finalmente eles viraram na direção da longa caminhada pela parede verde de era um sentimento de animação pela emoção da proximidade os tomou e por alguma razão curiosa que eles não souberam explicar começaram a falar em sussurros aqui está ele Mary suspirou é aqui que eu costumo caminhar para cima e para baixo e vagar é ele? Colin chorou e seus olhos começaram a procurar pela era com ansiosa curiosidade mas eu não estou vendo nada ele sussurrou nem a porta foi o que eu pensei então um adorável ficante silêncio se fez e a cadeira parou este é o jardim onde Ben Waterstaff trabalha disse Mary é este? disse Colin depois de mais alguns metros Mary sussurrou novamente foi neste aqui que Robin voou para cima do muro ela disse foi? chorou Colin ah eu gostaria que ele voltasse e este? Mary disse com um prazer solene apontando por sobre um grande arbusto lilás e neste foi onde ele se empolerou no monte de terra e me mostrou a chave então Colin se sentou onde? onde? ali? ali? ele choramingou e seus olhos ficaram tão grandes quanto os do lobo em chapeuzinho vermelho quando esta sentiu-se inclinada a fazer comentários sobre eles de comparou e a cadeira e este? disse Mary pisando no leito próximo à era foi onde eu fui conversar com ele quando ele piou para mim no topo da parede e esta é a era que o vento soprou de volta e ela segurou a cortina verde pendurada ah, é ele é ele Colin ofegou aqui está o puxador e aqui a porta Dickon abra-o abra-o logo e Dickon o fez com um puxão forte firme e esplêndido mas Colin se jogou contra as suas almofadas apesar de ter soluçado de prazer escondendo seus olhos com as mãos e os segurou dessa forma fechando-os para tudo até que eles já estavam lá dentro então a cadeira parou como por mágica e a porta foi fechada atrás deles foi só então que ele retirou as mãos e olhou a sua volta como Dickon e Mary tinham feito e sobre as paredes a terra as árvores os balanços gavinhas o belo véu esverdeado de ternas pequenas folhas rastejava a grama sob as árvores e as urnas cinza nas alcovas e aqui e acolá havia toques e salpicos de ouro púrpura e branco as árvores mostravam rosa e neve sobre sua cabeça e havia barulho de bater de asas e tenos doces tubos e zumbidos e cheiros e aromas e o sol estava cálido batendo em seu rosto como uma mão tocando-o de maneira carinhosa e admirados Mary e Dickon pararam e olharam para ele ele parecia estranho e diferente porque uma luz rosada tinha realmente aparecido em todo seu rosto de marfim em seu pescoço mãos e tudo eu vou ficar bom eu vou ficar bom ele exclamou Mary Dickon eu vou ficar bom eu vou viver para sempre 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 uma das coisas mais estranhas de se viver no mundo é que só há o agora não tem-se a certeza de que pelo menos alguém irá viver para sempre sempre e sempre alguém tem essa certeza pelo menos às vezes quando acorda ao doce solene alvorecer e sai fica sozinho joga sua cabeça para trás para olhar para cima e olha para o céu pálido lentamente modificando-se ruborizando e coisas maravilhosas e desconhecidas acontecem a leste quase fazendo alguém chorar e o coração desse alguém para na estranha imutável magnitude do nascer do sol que acontece toda manhã há milhares e milhares e milhares de anos alguém sabe disso pelo menos por um momento outras vezes sabe disso quando alguém fica solitário encostado em uma madeira ao pôr do sol e o silêncio misterioso profundo e dourado inclinado através dos galhos parece estar dizendo lentamente uma e outra vez que não consegue ouvir por mais que tenha tentado e então às vezes a imensa quietude da escuridão da noite com seus milhões de estrelas que aguardam e observam dão uma certeza e às vezes um som de uma música vindo de longe torna tudo verdadeiro e às vezes basta apenas olhar nos olhos de outra pessoa e foi isso que aconteceu com Colin quando ele viu ouviu e sentiu a primavera dentro das quatro paredes do jardim secreto aquela tarde o mundo inteiro pareceu devotar-se a ser perfeito e radiantemente lindo e gentil com aquele garoto talvez por pura bondade celestial a primavera chegou e coroou os tufos que estavam naquele lugar mas de uma vez decomposou o que estava fazendo e parou como uma espécie de adminação crescente em seus olhos delicadamente balançando sua cabeça ah isso é maravilhoso ele disse eu estou com 12 anos quase com 13 e já vi muitas tardes nesses 13 anos mas acho que nunca vi uma tão maravilhosa quanto esta sim é uma tarde maravilhosa Mary disse e ela suspirou de pura alegria eu garanto que esta é a tarde mais maravilhosa que já existiu no mundo vocês acham começou Colin receoso e sonhador que ela está dessa maneira de propósito para mim palavra de honra Mary gritou com admiração aí está uma bela demonstração de Yorkshire este nível de elaboração foi quase uma arte e o prazer reinou eles levaram a cadeira até a mexeira que estava branca como a neve salpicada de flores e musical como suas abelhas era como do céu de um rei um rei das fadas perto deles via-se o florescer de cerejeiras e macieiras cujos botões eram rosa e branco e alguns aqui e ali já estavam completamente abertos entre os ramos floridos do do céu pedaços de céu azul olhavam para baixo como se fossem olhos maravilhosos Mary e Ticon trabalharam um pouco aqui e acolá e Colin os observou eles lhe trouxeram coisas para ver botões que estavam se abrindo botões que ainda estavam bem fechados pedaços de galhos cujas folhas estavam apenas mostrando o seu verde a pena de um pica-pau que havia caído sobre a grama uma concha vazia que algum pássaro havia chocado cedo demais Ticon empurrou a cadeira bem devagar dando voltas pelo jardim parando a cada momento para deixá-lo olhar para as maravilhas que brotavam da terra ou trilhavam para baixo das árvores era como ser levado ao redor de um país de um rei e uma rainha mágicos e ser apresentado as maravilhas que ele continha será que vamos ver o pintar roxo Colin perguntou você começará a vê-lo muitas vezes daqui a pouco Ticon respondeu quando os ovos chocarem o pequeno camarada vai ficar tão ocupado que sua cabeça chegará a rodar você o verá voando para um lado e para o outro carregando minhocas quase do seu tamanho e vai ter tanto barulho no ninho quando ele chegar lá e tanta agitação que ele mal vai saber em qual boca grande a primeira minhoca vai cair e haverá bicos escancarados e gritos por todos os lados minha mãe diz que quando vê todo o trabalho que um pintarroxo tem para manter todos aqueles bicos escancarados preenchidos ela se sente como uma senhora que não tem nada para fazer ela disse que viu os pequenos camaradas no momento em que o senhor parecia estar saindo deles mas isso é uma coisa que nem todas as pessoas conseguem ver aquilo os fez rir com tanto prazer que foram obrigados a cobrir suas bocas com as mãos lembrando que não podiam ser ouvidos Colin tinha sido instruído sobre as leis dos sussurros e das vozes baixas alguns dias antes ele gostou da ideia de mistério e fez o seu melhor mas no meio de seu delicioso prazer tornou-se difícil não rir por cima de um sussurro cada momento da tarde foi repleto de coisas novas e a cada hora o brilho do sol parecia mais e mais dourado a cadeira de rodas foi levada e colocada debaixo do docel e Dicon sentou-se na grama pegando sua flauta quando Colin viu algo que não tinha tido tempo de reparar antes há uma árvore bem velha ali não há ele disse Dicon olhou através da grama para a árvore e Mary olhou também ficando completamente parada momento sim respondeu Dicon e sua voz baixa tinha um tom muito gentil Mary olhou para a árvore e começou a pensar os galhos estão acinzentados e não há uma folha sequer em nenhum lugar Colin verificou está morta não está sim Dicon admitiu mas as rosas estão subindo por todos os lados nela e estão escondendo cada pedaço da madeira morta quando tiver cheia de folhas e flores não vai parecer que está morta ela vai ser a mais linda de todas Mary ainda olhava para a árvore pensativa é como se um grande galho tivesse sido quebrado disse Colin eu me pergunto como aconteceu já 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 faz mais mais de um ano Dicon respondeu disse com súbito alívio colocando sua mão sobre Colin vejo pintar roxo lá está ele ele estava procurando por sua companheira ele disparou através do verde e ao adentrar no canto mais alto já estava fora de vista Colin recostou-se mais uma vez em sua almofada rindo um pouco ele está tomando chá por ela talvez já sejam cinco horas acho que eu mesmo gostaria de um chá para mim então eles estavam a salvo foi mágica quem enviou o pintar roxo Mary disse secretamente para Dicon depois eu sei que foi mágica ambos tanto ela quanto Dicon tiveram medo que Colin perguntasse alguma coisa sobre a árvore cujos galhos haviam quebrado há dez anos e eles conversaram sobre isso por algum tempo até que Dicon parou e coçou sua cabeça em um sinal de preocupação nós temos que olhar para ela como se não fosse diferente das outras árvores ele disse nós nunca podemos dizer a ele como o galho quebrou se ele disser alguma coisa sobre isso temos que parecer alegres sim é isso que devemos fazer Mary respondeu mas ela não achava que estava parecendo muito alegre quando olhou para a árvore ela imaginava e imaginava naqueles breves minutos se houve qualquer realidade na outra coisa que Dicon havia dito ele não parara de coçar a seu cabelo vermelho ferrugem parecendo confuso mas um belo olhar confortador começou a aparecer em seus olhos azuis a senhora Craven foi uma moça muito bonita ele começou a falar um pouco hesitante e minha mãe acha que ela ainda está por business wait por todo esse tempo tomando conta de mestre Colin do mesmo jeito que todas as mães fazem quando são levadas desse mundo elas têm que voltar talvez ela esteja no jardim e talvez tenha sido ela quem nos fez trabalhar nos trazendo até aqui estava se referindo a algo como mágica ela acreditava nisso secretamente acreditava que Dickon trabalhava com mágica mágica boa usando tudo que tinha ao seu alcance e era por isso que as pessoas gostavam tanto dele e as criaturas sabiam que ele era um amigo ela imaginava se não era possível que seu dom tivesse trazido o pinta roxo no exato momento em que Cole fez aquela pergunta perigosa ela sentia que sua mágica esteve trabalhando durante toda a tarde e fez com que Cole se sentisse um menino completamente diferente quase nem parecia possível acreditar que era a mesma criança louca que havia gritado socado e mordido seu travesseiro até mesmo sua palidez parecia ter mudado o fraco brilho de cor que tinha aparecido em seu rosto pescoço e mãos não havia desaparecido ele aparentava ser feito de carne ao invés de mármore ou cera eles avistaram um pintar roxo carregando comida para sua companheira duas ou três vezes e aquilo proporcionava a sensação de um chá da tarde fazendo com que Cole sentisse como se eles realmente estivessem lanchando vai e faça com que um daqueles criados deixe uma cesta de comida perto do caminho dos rododentros ele disse e você e Dicon podem trazê-la até aqui para nós era uma ideia agradável de fácil execução e quando o pano branco foi esticado por sobre a grama com chá quente torradas com manteiga e bolinhos uma deliciosa refeição foi degustada vários pássaros pausaram seus afazeres domésticos para observar o que estava acontecendo e foram levados a investigar migalhas com grande entusiasmo nós e casca corriam para cima das árvores roubando pedacinhos de bolo e fuligem pegou metade inteira de um bolinho inglês de manteiga e levou para um canto picou examinou virou e fez comentários roucos sobre ele até que decidiu engolir tudo com alegria de uma única vez a tarde foi se arrastando até sua hora mais madura o sol já intensificava o ouro de suas lanças as abelhas já estavam indo para casa e os pássaros começavam a voar cada vez menos dígão e mary estavam sentados na grama a cesta de chá já estava arrumada pronta para ser levada de volta para casa e colin estava encostado com suas almofadas com seus cabelos pesados puxados para trás da testa seu rosto tinha adquirido uma cor natural